O tempo passa para todos, inclusive para os famosos. E mudar faz bem, seja o corte de cabelo, o estilo da roupa ou até mesmo através de uma cirurgia plástica. Ao longo da carreira, famosos como Anitta, Joelma, Ludmilla, entre outros, mudaram consideravelmente. Desde que surgiu nas paradas de sucesso, Anitta fez várias cirurgias plásticas, mudou os cabelos e o estilo das roupas. Uma das primeiras intervenções da funkeira foi o nariz e ela não parou por aí. Nem as críticas que recebe parecem abalar a cantora. Ela diz que sabe lidar muito bem com isso. Joelma começou a cantar ainda muito nova, mas além do talento, o que chama a atenção são as mudanças na aparência ao longo dos anos. Ela aderiu a cirurgias plásticas, mas nunca perdeu a essência. A cantora Ludmilla já passou por algumas transformações desde que ficou famosa. Cirurgia no nariz, lipospiração, silicone foram alguns dos procedimentos feitos pela popstar. E pra gente saber mais sobre essa mudança que acontece com os famosos, essas transformações, eu vou conversar com a consultora de imagem, Paula Leles, que vai explicar um pouquinho mais pra gente, né Paula? Por que que realmente, quando a pessoa fica famosa, conquista a tão sonhada fama, o estrelato, acontecem várias mudanças. Uma das mudanças mais nítidas que a gente vê é com o corpo, né? A pessoa vai ali, ou ela faz muita plástica, ou ela adere a uma alimentação nova, a uns exercícios novos. Por que essa mudança com o corpo? As pessoas percebem que os oito primeiros segundos é visual, né? Então eu tenho que ter uma imagem pra passar pras pessoas bacana. Então eles investem nisso, né? Os artistas. E hoje muitas pessoas também estão investindo na imagem. Então eles vão fazer harmonização, vão cuidar do corpo melhor, vão se vestir melhor, né? Então essa imagem, por quê? Porque oito segundos pra você conquistar o seu público. Paula, o fato de começar a ganhar dinheiro. Porque realmente a gente sabe que tratamentos estéticos são caros, né? Muitos desses procedimentos são caros. O fato da pessoa ali às vezes tá ganhando dinheiro é a possibilidade de realizar um sonho. Ah, eu quero operar o meu nariz, eu quero fazer minha harmonização, eu quero fazer meu lipo e agora eu tenho dinheiro pra isso. Também é isso? Com certeza, né? É o sonho que a gente sempre teve, né? Que é, na verdade, a gente nunca acha que é perfeito, né? E aí quando você ganha o seu dinheiro, você fala, agora eu vou me cuidar. Vou cuidar dos dentes, aí muitos colocam faceta, faz a harmonização dos sonhos, cuida do nariz, faz aquela lipo que sempre teve vontade. Porque são procedimentos mais caros, né? Anitta, é um exemplo clássico de quem conquistou a fama e resolveu mudar e fazer tudo que tinha vontade? A Anitta, ela assumiu, ela não tem medo, a gente fala assim, que é aquela mulher que não tem medo de causar, né? É aquela que eu acho assim, que ela fala, eu vou usar esse look e você fala, olha, esse look vai chamar muita atenção. Ela fala, eu seguro. A grande exposição na mídia faz com que o famoso acabe virando referência quando o assunto é beleza. A ditadura da beleza instaurada por essa sociedade do espetáculo, da imagem, vai fazendo com que você se distancie de você e criando, gente, uma grande ilusão. Primeira, aquela que você acredita que fazendo uma harmonização facial, que é absolutamente superficial, vai fazer com que você desenvolva a sua harmonização interna. De que de repente problemas de autoestima, traumas, frutos de bullying sofrido, medos e insegurança vão ser absolutamente harmonizados. Na verdade, a questão é mais e mais. Os homens também aderiram a essa moda. Wesley Safadão surgiu ainda novinho no cenário musical. Os cabelos longos eram sua marca registrada, mas Safadão resolveu mudar radicalmente e aderiu ao cabelo curto. E ultimamente, o que chamou a atenção foi a harmonização facial feita pelo cantor. Ele revelou que ficou muito satisfeito com o procedimento. O ex-fazendeiro e cantor Mariano, que faz dupla com o Munhoz, também mudou o visual. Além de cortar os cabelos, ele fez cirurgia no nariz e colocou lentes de contato nos dentes. O jogador de futebol, Cristiano Ronaldo, é muito vaidoso e não esconde isso. Um dos procedimentos que mais gosta de fazer é a aplicação de Botox. Seja famoso ou não, o procedimento estético deve sempre ser acompanhado de bom senso e, claro, um bom profissional. Na busca de ser como o outro, muitas pessoas estão se distanciando da própria beleza. Eu já ouvi para algumas pessoas, gente, confesso para vocês, eu quase não as reconheci. Então, de repente, não é só a máscara que está fazendo com que eu não reconheça o outro. É o excesso da harmonização facial.